Obrigado também para o público ver de perto os trabalhos das equipas de assistência nas viaturas. Estamos, entretanto, com o cair do pano sobre esta Penafiel Street Stage. Lembro que amanhã, ao início da noite, foi esta tarde, a partir das sete e meia, vamos ter de regresso esta Street Stage para terminar este Rally Tassas Joaquim Santos, mas antes os pilotos no dia 2, o dia decisivo de competição, vão enfrentar duplas passagens pelas especiais de Capela Eja e de Rio Domingos-Vila-Coba, e esta Capela Eja é uma senhora especial de classificação. O Rio Domingos-Vila-Coba é muito rápida e eles já conhecem esta, tal como disseste, poderá ser a classificativa decisiva nas suas duas passagens. Já agora quanto a horários, a primeira passagem por Capela Eja será às 15h10, a primeira passagem por Rio Domingos-Vila-Coba às 15h10.